Bom dia a todos. Bom dia, Rita. Rita, Erika, tudo bem? Bom dia. Dá mais uns minutinhos aí para a gente começar, então dá tempo do pessoal entrar. Bom dia. Bom dia, Vânia. Tudo bem por aí? Ana Paula. Bom dia, Alice. Vou esperar mais uns minutinhos só para dar tempo do pessoal entrar. Bom dia. 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 às 10 horas, nós temos as segundas-feiras, às 20 horas, às quintas, 14 horas, e às sextas-feiras, às 19 horas. Também lembrando que caso não consigam, no horário, participar ao vivo, não tem problema, as palestras ficam gravadas na nossa página do CIFIF. E também nós temos os evangelhos, que também são feitos todas as terças-feiras, quartas, quintas e sábados, às 19 horas. Também temos as reflexões do evangelho também, que é feito ao vivo. E também ficam gravadas, também na página caso não consigam assistir nos horários. Outra coisa também importante, que a nossa casa, ela tem de mais de 100 famílias carentes, né? E devido a essa dificuldade das palestras públicas, então dificultou bastante para a gente poder fazer as cestas básicas, que a gente distribui para elas todos os meses, né? Então, aí, até a gente resolver esse problema, até voltar tudo à normalidade, então, a gente pede ajuda, né? Caso, para quem puder, contribuir com qualquer valor, e fazer um depósito ou transferência bancária para a conta da nossa casa, tá? É na Caixa Econômica Federal, agência 2025, operação 003, a conta 16-3, e o favorecido é a sociedade espírita e filantrópica Irmã Francisca. aí, qualquer contribuição nos ajuda, porque a casa está comprando as cestas, né? Os alimentos para poder assistir essas famílias, são mais de 100 famílias, né? E devido a essa dificuldade da pandemia, então, nós não estamos tendo as reuniões públicas, né? presenciais, é onde é os momentos que a gente recebe os alimentos, né? Para a doação. Eu vou colocar uma musiquinha aqui para a gente poder iniciar, fazendo uma uma prece inicial, para a gente poder harmonizar. Então, que a gente possa fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, ao nosso querido Mestre Jesus, agradecendo por mais essa oportunidade de ensino nessa data tão especial para nós cristãos, que possamos ser envolvidos pelos amigos espirituais, pelos nossos mentores, sentimos a presença do Cristo nesse momento, que possamos estar com o pensamento e os corações abertos para receber as lições de hoje, que possamos refletir em nossa intimidade e, principalmente, colocarmos em prática tanto em nossos pensamentos, mas também em nossas ações. Querido Mestre, querido Pai, fica conosco agora e sempre, que assim seja. hoje nós vamos falar sobre a Páscoa na visão espírita, para a gente poder entender nós espíritas, o que significa a Páscoa para nós. Então, o que significa a Páscoa na visão espírita? a Páscoa. A Páscoa era para os judeus a comemoração de uma saída do Egito, em braico, passagem, e sete, passagem. Então, eles comemoravam a Páscoa, que foi a saída, quando eles saíram do Egito, todos aqueles anos de escravidão. Então, é comemorado pelos cristãos. O que significa a Páscoa? A chamada ressurreição de Jesus aconteceu no domingo de Páscoa. A judeu e os cristãos consagraram esse acontecimento passando a também comemorar a Páscoa. Então, a gente aproveitou esse período para comemorar a Páscoa, que era a Páscoa dos judeus. Só que, vamos dizer assim, muitos de nós acabamos confundindo a visão da Páscoa deturpando através do consumismo. Então, a gente precisa, nós espíritas, entender que a gente precisa separar o consumismo da mensagem de Jesus no momento da Páscoa. Tudo o que se passou para a gente poder entender todo esse processo. Por que o Cristo passou por tudo aquilo e qual o ensinamento que a gente precisa tirar disso? Então, não é comer carne, comer peixe, ovo de Páscoa, que é uma questão de cada um, não tem problema. Mas, a gente precisa ter em mente que todos esses símbolos materiais não tem nada a ver com os ensinos do Cristo. Então, isso que é importante para nós, não confundirmos. E aí, assim, porque o mal não é o que entra em nós, mas o que sai da nossa boca. Por quê? Porque tudo o que sai da nossa boca vem do nosso coração. Então, é importante para nós entendermos, saímos, que a Páscoa não é essa questão do coelhinho da Páscoa, os ovos de Páscoa, bem, é legal para as crianças e tudo, mas o importante é a gente passar a mensagem verdadeira do significado real da Páscoa, principalmente para as crianças. E explicar, sentar, explicar o que aconteceu, qual que foi os ensinamentos do Cristo, qual o verdadeiro significado da Páscoa para nós. o significado da Páscoa que é para nós espíritas a imortalidade da alma. Então, Cristo veio nos ensinar tudo isso. E dentro da Páscoa também foi colocada uma situação lá atrás que ainda em algum, não com tanta intensidade hoje, mas ainda perdura, que é a questão da malhação do Judas, de Judas. nós espíritas precisamos entender todo o processo que aconteceu. Na verdade, Judas, ele teve um pensamento equivocado do Cristo, ele não compreendeu os ensinamentos do Cristo, como nós, estamos começando a compreender agora os ensinamentos do Cristo, e como ele tinha presenciado todos os fenômenos de mediunidade do Cristo, que são, entre aspas, milagres, então, ele achando que provocando toda aquela situação, o Cristo ia se revelar da forma do pensamento dele, de como ele pensava das coisas em relação à libertação do povo ali em relação à Roma. Então, é importante a gente poder entender todo esse processo. E tem uma passagem muito bonita do Cristo que, quando ele desencarna, e aí ele demora um pouco para aparecer, no caso, são dois dias, então, Maria Magdalena, ela encontra com o Cristo. e essa passagem bonita está no livro Coração e Vida do Chico, que é pelo Espírito de Maria Dolores, que é no capítulo 14, essa lição é amor e perdão. Então, nessa lição, Maria Dolores, ela nos traz o diálogo de Maria Magdalena com Jesus, dois dias após a crucificação. Interessante e é bonita essa mensagem. Eu vou resumir ela, passar aqui para vocês, que é o diálogo dessa lição. Ela é curtinha lá também no livro, vale a pena pegar, é bem emocionante, é bem bonita. Então, Maria Magdalena, ela pergunta, quando ela vê o Cristo, quando ela reconhece que é o Cristo, ela pergunta, Senhor, onde estiveste? Em jardim, em que jardim celeste encontraste o descanso necessário que vem de Deus? Nos donos da paz completa? Perdoa-me, Senhor, a pergunta indiscreta, dói-me, porém, pensar na angústia do Calvário, revolto-me, padeço, mas não venço amado de lembrar o sacrifício imenso. Então, ela estava sofrendo muito, magoada com tudo aquilo, com a tristeza em relação à crucificação do Cristo. E aí, Jesus responde para ela, não, Maria, não fui ainda ao alto, nem me levei sequer um palmo à luz do firmamento. Quem ama não consegue achar o céu de um salto. Ao invés de subir aos altos resplendores, desci, mas desci muito aos reinos inferiores. Fui à sombra abismal para a grande procura. Um amigo não esquece a dor de outro amigo que cai. antes de me altear à celeste alegria. Ao sol do mesmo amor a Deus em que te levas. Vale-me após a cruz das grandes horas mudas e desci para as trevas a fim de aliviar a imensa dor de Judas. E é tão bonita essa passagem porque quando Jesus vai atrás de Judas, porque ele escuta a dor, o gemido de Judas, ele vai até Judas, socorre Judas. Judas não reconhece o Cristo devido a toda a passagem da questão do suicídio dele, mas o Cristo consegue aliviar a dor e Judas consegue acalmar. Então, é importante a gente entender as dificuldades desse espírito e tão perto do Cristo imagina a dor imensa que ele sentiu naquele momento quando teve toda essa sensação de dor em relação ao desencarno do Cristo, onde ele tinha participado praticamente, vamos dizer assim, diretamente. Mas foi usado pelos romanos, pelos próprios hebreus na época mais por poder, por ganância, com medo do Cristo. Mas, vamos seguindo, e para nós espíritas, o que significa Páscoa? O que significa Páscoa para nós espíritas? É a imortalidade da alma. Esse é o grande significado da Páscoa para nós. Todos nós vamos retornar à pátria espiritual após a morte do corpo físico. Então, foi o que o Cristo nos trouxe. Quando ele aparece, dois dias depois, para Maria Madalena e depois ele aparece para os apóstolos. Então, ele vem provar, vem mostrar para nós que a vida continua. Então, é o consolo, pois sabemos que nossos entes queridos que já desencarnaram continuam vivos. E eles podem se comunicar conosco. É que nós, muitas vezes, não temos a percepção, mas muitos dos nossos entes queridos que já desencarnaram estão muito próximos de nós, nos ajudando, principalmente nas horas difíceis, e eles estão ligados a nós, aos nossos corações, aos nossos pensamentos. Então, toda vez que muitas vezes a gente sente aquela saudade, é muito legal porque é um sentimento diferente. é porque a gente sente que eles estão próximos de nós. Então, isso que é importante. E aí, até Jesus nos disse que há muitas moradas na casa do meu pai. Então, quando ele fala isso, ele diz que quando nós desencarnarmos, nós temos um lugar. A vida continua, podemos seguir aqui, vamos fazer espiritualidade, depois podemos voltar para a terra ou podemos ir para outra morada. universo. Basta a gente olhar todo o universo e da vida, com certeza a vida em outros planetas, em outros lugares do universo, não há dúvida disso. Até seria muita pretensão nossa, a terra pequenininha, do jeito que é, se temos sua vida aqui. Então, é muito claro para nós, espíritas, que a vida continua. Cristo, em todas, muitas passagens, mostrou isso para nós, mostrou a questão da reencarnação, que a gente evolui, se a gente não nascer de novo, a gente não consegue evoluir, ele já fala da reencarnação, da importância desse processo. Então, que a gente tem, precisa, o espírita tem que ter essa convicção da imortalidade da alma, que a gente segue, segue adiante. E aí, qual que é a maior mensagem de Jesus, aparecendo aos apóstolos após a sua desencarnação? A prova, a prova é que a morte não existe, é só a morte do corpo físico. Então, isso que é, precisa ficar claro para nós, espíritas, e precisamos ter essa fé, essa convicção de que quando a gente desencarna, é o corpo só que morre. O nosso espírito continua. E o corpo não é nem nosso, porque a gente não leva o corpo, ele é emprestado, é um préstimo de Deus, é um, vamos dizer assim, é um bem que Deus nos dá para que possamos nos trabalhar na encarnação, procurando se melhorar, procurando buscar, trazendo as nossas dificuldades para ser trabalhadas, aprendemos mais, aprendemos as virtudes, né, e aprender com Cristo, principalmente com Cristo. E aí o espiritismo, ele prova, tem nos provado a imortalidade da alma pela mediunidade, né, então precisamos conhecer o significado da história, dos fatos e costumes para não cairmos em equívocos milenares. A doutrina espírita explica muito as questões dos milagres do Cristo, são todos fenômenos mediúnicos, né, e o Cristo nos falou que o que ele fazia, nós poderíamos fazer igual a ele e até muito mais, porque ele sabia das questões da mediunidade. e claro que conforme a gente vai evoluindo, né, o nosso espírito vai se elevando cada vez mais, essas questões vão tendo uma amplitude maior, a gente vai tendo uma percepção, uma sensibilidade maior com o mundo espiritual, quando estamos encarnados. Então é importante a gente entender todo esse processo, que não é quando Cristo curou, quando Cristo fez, todas aquelas passagens que nós já conhecemos, ele tem, ele é um espírito que tem todo o conhecimento da manipulação, das energias, né, e conseguir colocar isso em prática o bem para o próximo. E por que que nós não temos ainda toda essa amplitude do Cristo na questão da mediunidade? Porque senão nós íamos fazer muita besteira. então tem que ir aos poucos, vamos dizer assim. Então quanto maior o nosso avanço, quanto mais evoluímos, quanto mais puro nós nos tornamos, mais amplo fica isso. O nosso livre-arbítrio também amplia muito. Então é importante a gente entender todo esse processo. Não foi à toa que o Cristo tinha toda essa mediunidade, porque ele é um espírito puro. e a gente precisa conversar com as nossas crianças, os nossos jovens, para refletir mesmo, aproveitar hoje, na hora do almoço, ou à tarde, quando estiver todo mundo reunido, ou à noite, qualquer horário, e discutir, conversar com as crianças, principalmente com as crianças e os jovens, e explicar o verdadeiro sentido da Páscoa. E aí, o que muda em minha vida é saber que a morte não existe. Se a gente olhar do nosso ponto de vista, olhar como a morte não existe, muda muito a coisa. Então, vale a pena a gente fazer o esforço, fazer todas as coisas que a gente precisa fazendo bem, se alinhar, se trabalhar, mesmo que a gente não veja resultado, vamos dizer assim, nesta encarnação. Mas, se eu tenho a convicção de que eu não vou morrer, que eu vou continuar na espiritualidade vivo, numa sequência de vida, então, vale a pena eu fazer qualquer coisa agora. Ampliar essa minha visão, né? Porque, o que que nós somos? Nós somos espíritos no momento encarnados, né? Com experiências materiais e, assim, aproveitando esse momento, porque, por incrível que pareça, aqui é mais fácil pra gente caminhar pra frente do que na espiritualidade. A gente evolui também do lado de lá? Sim, a gente evolui, mas, lá é mais difícil pra gente evoluir, os passos são mais lentos. Aqui, a gente tem oportunidade de avançar a passos maiores. Não significa que a gente tá, e isso vai depender de cada um, né? A gente dá o passo maior ou não, ou às vezes fica até estacionado. por isso que a encarnação tá na nossa mão. Tudo depende de nós. Então, eu preciso viver essa minha encarnação com vistas à eternidade. Eu não posso pensar e ficar resumido só nesta encarnação. Eu preciso pensar que eu sou um espírito eterno, sou imortal, então, na hora que eu desencarnar, meu corpo fica, eu continuo toda a minha história, e eu preciso pensar dessa forma. E aí, como eu faço isso? Através do amor, através do trabalho no bem, toda a movimentação que eu faço dentro do meu lar, dentro do caminho reto, é importante. Tudo isso é construção e nós precisamos estar fazendo isso o tempo todo. Nós somos espíritos na condição evolutiva que nós estamos, nós somos espíritos que precisamos muito fazer a caridade, porque a caridade nos movimenta nessa energia positiva, nesse aprendizado, e quanto mais caridade eu fizer, melhor pra mim. E isso vai se tornar ao longo da minha vida, não só nesta, mas durante a eternidade, uma coisa automática. Então, eu preciso fazer o bem no automatismo, como Cristo fazia? Cristo era automático, não julgava, não pensava ali, ah, eu vou fazer o bem porque eu vou, de repente, ali na frente, eu vou conquistar isso, ou a pessoa vai mudar, a pessoa vai fazer isso, não, eu não pensava nada disso, ele fazia o bem e pronto, isso já estava automático nele. Hoje, ainda, o que predomina em nós são as nossas sensações doentes, que estão mais no automático. Então, a gente precisa mudar isso, a gente precisa abafar isso, vamos dizer assim. E como é que a gente faz? Construindo o bem na caridade, o tempo todo. E caridade não é só caridade material, entregar uma cesta básica, por exemplo, socorrer alguém com dinheiro, não é isso. Ou com alimento, o que for, com roupa, não é só isso, isso é extremamente importante, mas também a caridade moral, caridade com os nossos familiares, com as pessoas que trabalham conosco, que convivem com nós no dia a dia. Mesmo aqueles que não convivem, quando a gente cruza no nosso caminho, a gente ter o respeito, a educação em relação ao outro, o carinho, pensar o outro como espírito. E aí, o Cristo também nos falou isso, a cada um será dado segundo as suas obras. Então, quanto mais, vamos dizer assim, caridade eu fizer, melhor. Eu vou tendo essa condição, eu vou recebendo muito mais do Pai. Então, é importante o trabalho no bem. E aí, como é que a gente se torna um verdadeiro cristão? Pelas nossas obras. Então, nós estudamos muito a questão do evangelho, a doutrina espírita nos traz muito conhecimento, nos amplia muitas coisas, mas o que eu faço com isso? Fica só no meu intelecto ou eu coloco isso em prática? E assim, eu não vou precisar fazer uma coisa exuberante, alguma caridade em alto grau, vamos dizer assim, em alta escala. não, a caridade que somente Kardec nos coloca é isso, são as pequenas coisas, precisamos compreender, é no nosso dia a dia, nas pequenas oportunidades, que a gente acha que na verdade são pequenas, mas para nós, na condição nossa, de evolução que nós estamos, para nós espíritos nessa condição, são enormes, enormes passos. Então, a gente precisa ter ciência disso, precisamos ter convicção de todo o bem que a gente faz, são grandes passos, porque muitas encarnações eu nem fazia isso, nem os pequenos passos eu fazia. Então, quantas encarnações a gente, de repente, passou sem fazer nada, sem se movimentar, está estacionado? Esta encarnação nossa é a melhor que nós estamos. Então, é importante a gente ter ciência disso, é o melhor momento para nós, vamos dizer assim, como espíritos, é o nosso melhor grau. Então, tudo o que eu fizer agora, eu vou levar isso comigo. Tudo bem, é essa bagagem que nós vamos levar. Os bens materiais, nada fica. Os nossos entes queridos, encarnados, a gente vai, eles ficam também. A gente vai estar conectado pelo coração, vai, pelo pensamento, sim, porque nós já criamos esse vínculo afetivo, esse vínculo de amor com eles. Então, isso permanece, isso a gente não perde. Agora, o que a gente leva? É tudo que a gente faz de bom, é tudo que a gente, é o esforço da nossa mudança, da nossa transformação. Agora, também o que a gente faz de ruim, a gente também leva, isso a gente não perde também. Por isso que é importante a gente estar atento. E aí, o Cristo, no capítulo 18, muitos chamados e poucos escolhidos, no item 16 do evangelho, ele fala assim, nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Qual que é a vontade, que nós nos amemos? Que nós pratiquemos o amor? Essa é a vontade. Então, quando o Cristo nos colocou a questão de quando a gente estivesse fazendo para os pequeninos, aquele que vamos dizer assim, dar o alimento àquele que tem fome, para quem que a gente estaria fazendo? Para ele. E por que que ele coloca ele naquele momento? Porque ele é ligação com Deus para nós, porque ele é o modelo, ele é o nosso modelo. Então, aquele que está despido, se a gente for vestir, a quem que a gente vai estar vestindo? O Cristo. Por que que eles não colocam isso? Porque todo o bem que eu faço para o próximo, eu faço para Deus, porque Deus está no próximo. Deus está ali. Nós somos um pedaço de Deus. Independente de quem for, mesmo aquele que é um difícil, ou às vezes até um criminoso, que seja, ele também tem Deus ali nele. então a gente precisa ter ciência disso. Quando a gente faz o mal para o próximo, a gente está fazendo para Deus. E quando a gente faz o bem para o próximo, a gente também está fazendo para Deus. Então, é importante eu não enxergar só a sombra, não enxergar a sombra, não só, melhor dizendo, não enxergar a sombra do outro, enxergar a luz, porque todos nós temos luz, independente da condição equivocada que cada um está. todos têm a luz. Ela só apenas está ofuscada. E vocês, conhecem Jesus? Quem é Jesus? Vocês têm ideia quem é Jesus? Quem é esse Espírito? Então, Jesus, ele é a reflexão pura do nosso Pai Celestial. Jesus chegou a um ponto de evolução que através de um amor incondicional, em que ele reflete Deus puramente em todos os seus pensamentos, todos os seus sentimentos e todas as suas ações. Em tudo. Ele é a reflexão, é o reflexo de Deus. O que é o reflexo? É o espelho de Deus. Olha que interessante. Por isso que o Cristo falava isso. Quando fizer, ele está fazendo para mim. Porque ele precisava usar ele naquele momento para nós. Então, ele teve que se reduzir em sua magnitude para encarnar entre nós por amor para implantar a semente da boa nova. Diz que muito, muitos anos para preparar o perispírito do Cristo para conseguir encarnar na terra entre nós. Porque o Cristo não precisava vir. Foi opção dele. Ele se colocou para Deus que vinha a ele trazer a boa nova, né? A lei de amor. Porque ele não precisava. Ele não tinha prova. Ele não tinha expiação para vir para a terra para passar. Então, ele veio para nós por amor. Então, Jesus é uma entidade suprema desse universo de enorme evolução. Ele está tão evoluído, tão na nossa frente, porque o Cristo ele foi um dos criadores, dos co-criadores da terra. Então, imagina, quanto tempo tem a terra? Milhões de anos. Cristo já era um espírito puro. Já era crístico, vamos dizer assim. Então, Jesus é a síntese perfeita onde se pode chegar em comunhão com Deus. por isso que o Cristo é um modelo. Porque tudo que ele fazia, todas as ações dele, eram aninhados com as leis divinas, eram aninhados com Deus. Então, se a gente seguir o modelo dele, é onde a gente consegue a maior aproximação de Deus. Deus está conosco? Está. O tempo todo. Mas a percepção de Deus em nós depende de cada um. eu perceber Deus em mim verdadeiramente depende de mim. Depende de nós. Porque eu só vou conseguir sentir Deus em mim a partir do que me alinho com as leis divinas. Então, vamos imaginar o sol. Ele ainda é pequeno perto de Jesus. Tamanha a energia do Cristo. E nós duvidamos muitas vezes das coisas. Se o Cristo é o governador do nosso planeta, se ele é muito maior, a energia dele é muito maior que o sol, imagina a energia do Cristo. por que que vocês acham que quando ele teve o encontro com o Saulo e depois se tornou Paulo, o Saulo ficou cego por alguns dias? E olha que o Cristo não se aproximou na sua magnitude para o Saulo. que se ainda vamos dizer assim, ele é uma seguradinha, senão ia ficar muito mais tempo. Então, por que duvidar? Quando a gente passa pelas nossas dificuldades, por que? Por que duvidar? Que nem agora, estamos passando por essa dificuldade, da pandemia, por que duvidarmos? Se o Cristo está no comando, e que tiver que acontecer conosco, está tudo bem. Com o ente querido nosso, está tudo bem, está tudo dentro, vamos dizer assim, dentro do planejado. E nós escolhemos estar aqui nesse momento, quando nós fizemos o nosso planejamento reencarnatório. Porque é uma grande oportunidade. Porque não é um momento fácil a gente passar. Olha quantas coisas que a gente precisa trabalhar em nós, o medo, a insegurança, trabalhar o amor ao próximo, porque quando eu fico no meu lar, é quando eu não saio para a rua, por que que eu não saio? Para mim não pegar o vírus? Não, não é para isso. Porque eu posso pegar a qualquer momento. Basta alguém bater na minha porta e pode passar para mim. Agora, é eu pensar no outro quando eu fico em casa. fazer o esforço, não passar para o outro. Principalmente para aqueles que estão no grupo de risco, que podem ter, vamos dizer assim, o efeito desse vírus mais dolorido e muitas vezes até chegando ao desencarno. Tudo bem, pode até estar na condição dentro do planejamento daquele espírito desencarnado dessa forma. Mas, eu preciso fazer esse movimento de amor ao próximo. E quando eu faço isso, eu penso no outro. Então, quando a gente tem um ente querido nosso que está no grupo de risco, como é que a gente faz? A gente não tem que cuidar dele? e a gente precisa expandir também isso para o outro lá fora. Porque aquele outro que está no grupo de risco também tem muitos que o amam, que vão sofrer, que vão sentir a dificuldade da perda momentânea. A Alemano, no livro Caminho da Luz, ele traz assim para nós, o orbe terrestre resultou parte da matéria incandescente desprendida da nebulosa solar sobre a direção de Jesus, seu governador espiritual e de seus prepostos divinos em regime de cocriação com Deus. Olha que bonito isso. Cristo participou diretamente da criação da terra. Não é qualquer espírito, né? E porque que a gente duvida dele? Duvida quando a gente faz o pensamento, ele não está, ele não capta. Claro que ele capta. Se a energia dele é muito maior que o sol, você pensou com ele, ele está captando, ele sabe. E ele consegue captar todos os pensamentos, né? Vamos dizer assim, que nem nós. Não sei quantas pessoas nós estamos agora aqui ao vivo, que seja sem pessoas, nós estamos com o pensamento nele. Ele captou esse pensamento. E quando nós estamos nesse processo de reflexão, ele está junto conosco, ele está nos sustentando, a energia dele nos sustenta. por isso que a gente sai bem quando a gente vai para uma palestra, quando a gente vai na casa espírita, ou às vezes, né, de outra religião que vai numa igreja, né, o que for, e sai bem, sai leve, porque a gente recebe essa energia do Cristo, porque ele capta o nosso pensamento e ele emite a energia, esse amor que ele tem por nós, que é uma energia muito forte, é uma energia poderosa. Um dia nós vamos entender isso, quando nós chegarmos na condição do Cristo, que nós vamos chegar, nós vamos ser Cristo um dia, nós vamos estar nessa condição crítica, ainda nós vamos também governar um planeta, nós vamos chegar nessa condição, todos nós, porque o universo é infinito, há muitas moradas na casa de meu pai, o Cristo nos falou, e nós vamos tomar conta de uma, lá para frente, só que para isso a gente precisa construir, a gente precisa passo a passo construir, e não tem problema sem desespero nenhum, se eu não consigo fazer determinadas coisas agora, não tem problema nenhum, mas eu preciso me esforçar, porque o verdadeiro espírito é esse, não é o perfeito, Kardec nos colocou isso, não é o perfeito, porque a doutrina espírita não são para espíritos perfeitos, porque senão, não precisava da doutrina se a gente fosse perfeito, porque a gente já tinha o conhecimento, já tinha as virtudes, já, então a gente precisa da doutrina para nos dar um direcionamento, para nos abrir, e nós somos espíritos meditômeros, a gente precisa ver para crer, essa é a diferença, a gente precisa da doutrina que nos escancara, vamos dizer assim, esse conhecimento mais profundo, porque a gente precisa ver para crer, a gente precisa da mediunidade, precisa das coisas, para comprovar, acreditar na imortalidade da alma, diferente às vezes de outros, que não precisam, que não precisam, fazem o bem naturalmente, sem, sem precisar, mas, o que é importante, entendemos a oportunidade de estarmos na doutrina espírita, é estarmos com a nossa encarnação, nesse momento, consciente, do que nós estamos fazendo, essa é a verdadeira bênção, quando a gente está na doutrina espírita, é a gente fazer as coisas de uma forma consciente, com a nossa encarnação, em nossas mãos, qual que é a origem de Jesus, pelo Pai Celestial, somos todos originados da mesma forma, então, nós viemos da mesma forma como Cristo veio, foi criado por Deus, não tem diferença nenhuma, o Cristo não é nada diferente de nós, o que está, ele está em uma condição diferente, mas nós somos iguais, somos espíritos criados por Deus, sem telha divina, então, está muito claro para nós que Jesus é um espírito muito mais velho, que passou pelas mesmas dificuldades, passou por todas as leis do universo, em que nós estamos passando, agora, muitos espíritos nos dizem que ele avançou rápido, mas é o livre-arbítrio dele, foi a escolha dele, então, nós podemos avançar mais rápido? Podemos, é só a gente escolher, é a escolha nossa, e assim, quando a gente está encarnado, essa percepção de avanço para nós, ela é muitas vezes imperceptível, nós só vamos ter uma ideia de quanto nós avançamos quando a gente desencarnar, porque como a gente está mergulhado na matéria, mergulhado nessa psicosfera mais material, essa percepção nossa diminui muito, então, muitas vezes a gente acha que avançou um pouquinho, está avançando um pouquinho demais, e a gente vai ter muita surpresa, quem realmente está firme, trabalhando bem, ou procurando se melhorar, domar as suas dificuldades, vamos dizer assim, e procurando no esforço de construir novos sentimentos, novas virtudes, a gente vai ter uma surpresa quando a gente desencarnar, uma surpresa boa, e aquele que a gente acha, às vezes muitas vezes a gente acha que, nossa, está tudo bem, eu vou lá no centro, faço meu trabalho, volto para casa, mas eu continuo sendo a mesma pessoa, continuo fazendo as mesmas coisas, continuo tratando os meus familiares da mesma forma, no trabalho profissional eu continuo sendo a mesma pessoa, muitas vezes vaidoso, egoísta, e aí não, fui para o centro, participei lá da palestra, ou fui lá dar o meu passe, sei lá, qualquer trabalho que for, lá no centro, sai, ah, fiz a minha obrigação, estou quites com Deus, ou, de repente, eu vou na igreja, assisto uma missa, e estou quites com Deus, e a gente, interessante a gente entender essa, nessa passagem do Cristo, na crucificação, quando um dos, um dos ladrões, né, que estavam junto com o Cristo, crucificado, que ele se arrepende naquele momento, um deles, e aí o Cristo diz para ele, né, que ele estaria junto com ele, o que o Cristo quer dizer? Ah, você estará junto comigo lá no paraíso, vamos dizer, não é, fala muito, provavelmente não deve ter sido essa, mas, que ele estaria junto com ele, o que o Cristo quis dizer naquele momento? E quando a gente se arrepende, a gente inicia o caminho de volta, vamos dizer, o caminho do bem, e quando eu faço isso, o que que eu faço? O que que acontece? Eu me reconecto com Deus, quando eu me arrependo, verdadeiramente, e aí quando eu vou fazer o meu caminho de volta, eu começo a me reconectar com Deus, e ali Jesus se coloca naquela posição até para poder explicar, para que o outro pudesse compreender que estaria com ele, porque Jesus está com Deus, junto de Deus, isso é um processo divino, por isso que não tem problema se a gente errou, basta a gente se arrepender e fazer diferente, fazer o esforço para fazer diferente, porque assim, não adianta eu achar que eu vou, me arrependo daquilo, mas eu volto e continuo fazendo a mesma coisa, eu preciso fazer o caminho do bem de volta, então isso que é importante para nós, então ali, Jesus já deu também essa lição, aquele espírito, naquele momento no equívoco, que ele estava, ele se arrepende, Cristo vê a sinceridade do arrependimento dele, e aí, sabia que aquele espírito ia fazer o caminho de volta, você vai fazer o seu caminho de volta, eu vou estar junto com você, ligado com você, te amparando, sustentando nesse caminho de volta, é isso que o Cristo queria me ensinar naquele momento, então, o que que fez o Cristo avançar, né, ele fez a escolha certa no momento certo, então quando a gente é colocado nas situações, eu preciso estar atento a essas escolhas, e aí eu vou, eu vou ler, para a gente poder encerrar, eu vou ler uma carta do Públio Lentus, Públio Lentus, foi um senador romano, ele está no livro Há dois mil anos, do Chico, muito bonito esse livro, quem não leu, leiam, ele é um senador romano, que é uma das encarnações de Emmanuel, e nessa encarnação ele encontra com Jesus, e ele faz uma carta direcionada ao imperador Tibério César, descrevendo as características morais e físicas de Jesus, e ele diz assim, sabendo que desejas conhecer quanto vão narrar, existindo nos seus, nos nossos tempos, um homem, o qual vive atualmente de grandes virtudes, chamado Jesus, que pelo povo é inculcado, é inculcado, a profeta da verdade, e os seus discípulos dizem que é filho de Deus, Criador do céu e da terra e de todas as coisas que nela se acham e que nela tenham estado. Em verdade, ó César, cada dia se ouvem coisas maravilhosas desse Jesus, ressuscita os mortos, cura os enfermos, em uma só palavra, é um homem de justa estatura e é muito belo no aspecto, e há tanta majestade no rosto, que aqueles que o veem são forçados a amá-lo ou temê-lo. Tem os cabelos da cor amendoada, bem madura, são distendidos até as orelhas e das orelhas até as espadas. São da cor da terra, porém, mais reluzentes. Tem no meio de sua fronte uma linha separando os cabelos, na forma em uso nos nazarenos. O seu rosto é cheio, o aspecto é muito sereno, nenhuma ruga ou mancha se vê em sua face, de uma cor moderada. O nariz e a boca são irrepreensíveis, a barba é espessa, mas semelhante aos cabelos, não muito longa, mas separada pelo meio. Seu olhar é muito afetuoso e grave, tem os olhos expressivos e claros. O surpreende é que resplandecem no seu rosto como os raios do sol, porém, ninguém pode olhar fixo o seu semblante, porque quando resplende apavora e quando ameniza faz chorar. Faz-se amar e é alegre com gravidade. Disse que nunca ninguém ouviu rir, mas antes chorar. Tem os braços e as mãos muito belos. Na palestra contenta muito, mas o faz raramente e quando dele se aproxima, verifica-se que é muito modesto na presença e na pessoa. É o mais belo homem que se possa imaginar, muito semelhante à sua mãe, a qual é uma rara beleza. Não se tendo jamais visto por essas partes uma mulher tão bela, porém, se a majestade tua, ó César, deseja vê-lo como no aviso passado escrevesses, dá-me ordens que não faltarei de mandá-lo mais depressa possível. de letras faz-se admirar de toda a cidade de Jerusalém. Ele sabe todas as ciências e nunca estudou nada. Ele caminha descalço e sem coisa alguma na cabeça. Muitos se rirem vendo assim, porém, em sua presença, falando com ele, tremem e admiram. Dizem que um tal homem nunca for ouvido por essas partes. Em verdade, segundo me dizem os hebreus, não se ouviram jamais tão conselhos de grandes doutrinas como ensina esse Jesus. Muitos judeus o têm como divino e muitos me querelam afirmando que é contra a lei de tua majestade. Eu sou grandemente molestado por esses malignos hebreus. Disse que este Jesus nunca fez mal a quem quer que seja, mas ao contrário, aqueles o conhecem e com ele têm praticado. Afirmo ter dele recebido grandes benefícios e saúde. Porém, a tua obediência estou prontíssimo. Aquilo que tua majestade ordenar será cumprido. Vale da majestade tua, fidelíssimo e obrigadíssimo. Públio Lentos, presidente da Judeia, Lindizione sétima luna secunda. Então, aqui nessa carta, Públio descreve Jesus para imperador Tiberio César. Imagina como era esse espírito encarnado, Jesus. E aí, por isso que Jesus nos disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao pai senão por mim. Por que Jesus falou isso? porque ele é a vivência das leis divinas na sua plenitude. Ele é o reflexo de Deus. Por isso que se nós fizermos tudo o que o Cristo fez nas suas ações, nós chegaremos em Deus na plenitude como Cristo. E aí, uma última mensagem do Chico que eu selecionei aqui para a gente poder de fato encerrar. o Cristo não pediu muita coisa, não exigiu que as pessoas escalassem o Everest ou fizessem grandes sacrifícios. Ele só pediu que nos amássemos uns aos outros. Chico Xavier. Então, vamos para as nossas vibrações. Vou colocar uma musiquinha aqui. que a gente possa nesse momento aproveitar que estamos ligados em pensamento ao Cristo pedirmos por nós para que ele possa nos sustentar, nos amparar, nos ajudar a sermos espíritos melhores, mais amorosos, mais carinhosos, mais felizes, que possamos sentir a alegria da sua presença em nosso lar neste momento, derramando a sua luz sobre todos ali presentes, protegendo o nosso lar. que possamos através dessa ligação com o coração do Cristo aproveitarmos e pedirmos que ele possa abençoar a todos, a todos nossos irmãos necessitados, encarnados e desencarnados, que possa abençoar todos os nossos irmãos que estão no trabalho, na linha de frente, dessa dificuldade que estamos passando, levando força, coragem, sustentando também fisicamente com as suas energias e também possam amparar os doentes, os enfermos, ajudando na recuperação ou na passagem para a pátria espiritual, possamos vibrar pelo Brasil, nessa terra querida, por essa grande oportunidade que o Pai nos deu de aprendizado, uma grande oportunidade de nos trabalharmos na nossa intimidade, com tantas diferenças, com tantas belezas que essa terra nos proporciona através da natureza, pedimos também, querido mestre, que possa envolver todo o nosso planeta, em muita luz, em muita paz, que possa trazer o entendimento e a compreensão a todos nesse momento importante de mudança, mudança íntima de cada um, para que possamos tornar esse planeta hábito ao processo de regeneração, que possamos construir essas virtudes em nós, para nos tornarmos espíritos mais felizes, obrigado a Jesus por essas bênçãos, pelo seu amor, pelo seu carinho conosco, obrigado pelo seu cuidado, pela sua direção, fortalece a nossa fé no amor, na paz e na serenidade, Cristo querido, Deus Pai, fica conosco agora e sempre, que assim seja. Obrigado a todos, que todos tenham uma excelente Páscoa, seus familiares, seus amigos, né, e que Cristo possa envolver a todos nós, que possamos entender esse momento importante de aprendizado. Fique com Deus, até mais. amigas,